Você não precisa ter medo. Em todos os fóruns existe uma sala para que as vítimas e as testemunhas elas fiquem preservadas desse contato direto com o réu. Então é só chegar no fórum e perguntar, se informar no cartório ou naquela parte inicial do fórum, na recepção, onde fica essa sala e para onde você tem que se dirigir. No momento da audiência também é facultado a vítimas e testemunhas não prestarem depoimento na presença do acusado. E em caso de necessidade de um reconhecimento pessoal existe uma sala em cada fórum que permite que esse reconhecimento seja feito pela vítima ou pela testemunha de forma que o réu não veja a pessoa que está ali fazendo aquele reconhecimento.